Foram abertas aproximadamente 3 mil vagas para o programa Mais Médicos, o programa Mais Médicos do Governo Federal. Esse programa visa fortalecer principalmente as unidades de saúde, as unidades básicas de saúde em todo o país. Esse programa já vigora em todo o Brasil há algum tempo e para participar do Mais Médicos, o profissional precisa ser formado em uma instituição de ensino superior do Brasil ou ainda precisa fazer o revalida caso tenha diploma do exterior. Na próxima segunda-feira, dia 15, os municípios precisam manifestar o interesse em ter profissionais do Mais Médicos. Já no período de 16 a 22 deste mês de março, é o período que os profissionais de saúde têm para fazerem suas inscrições no Mais Médicos. Só repetindo mais uma vez, de 16 a 22 de março, é o período para que os profissionais possam fazer as inscrições no Mais Médicos. A previsão é que no dia 23 de abril, eles já iniciem os trabalhos. E a previsão é que eles permaneçam nos seus cargos por pelo menos três anos. Lembrando que esse prazo pode ser prorrogado por mais três anos também, segundo o Ministério da Saúde. Outras informações em nossa programação. Julio Massilva com imagens de Júnior Leite para o Jornal da Guanaré. Júnior Leite para o 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 Júnior Leite.